arpejinho matador aqui de brinde para vocês então acorde com sétima maior, tipo mi bemol com sétima maior né a gente tem o mi bemol, terça maior sol, quinta ajusta o si bemol, sétima maior ré, mi bemol, sétima maior, sétima mais aí a gente joga um arpejo da trídeo de fá maior, sempre um tom acima quando a gente tem um acorde maior com sétima maior, eu peço um tom acima, uma trídeo maior olha que legal a gente joga um tom acima, uma trídeo maior, eu peço um tom acima maior, eu peço um tom acima maior